Olá! A pré-eclâmpsia é uma doença que causa o aumento da pressão nas grávidas após a 20ª semana de gestação. Identificá-la o mais cedo possível é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê. Essa doença vem tendo aumento na incidência, principalmente nos últimos tempos, por conta de um aumento de alguns fatores de risco na população, como obesidade, tabagismo e sedentarismo, que, junto com algumas doenças que essa gestante já pode ter antes da gravidez, como diabetes, hipertensão, alguns problemas da tireoide, podem fazer com que essa gestante tenha uma chance maior de ter pré-eclâmpsia. A hipertensão arterial durante a gravidez, quando não identificada e tratada, pode evoluir para a eclâmpsia, por forma grave da doença. O principal tratamento consiste no acompanhamento correto dessa gestante no pré-natal de alto risco para o controle pressórico adequado. Uma vez que essa gestante tem o controle pressórico adequado, a chance de ter algumas complicações, como crises convulsivas e até óbito materno ou fetal, diminui bastante. Alguns sinais, como dor de cabeça, inchaço no rosto e nas mãos, ganho de peso de 1 kg ou mais em uma semana e dificuldade para respirar, podem indicar o problema. As grávidas precisam medir a pressão antes e depois de atividades mais intensas e fazer acompanhamento médico adequado.